Pessoas olharão e dirão o que a gente pode fazer? A vida é assim. Essa idiota ou esse idiota da objetividade é a pessoa que, em nome dos fatos, desiste. Mas a força maior humana é não desistir. João Cabral de Melo Neto escreveu, em 1955, um alto de Natal religioso, maravilhoso, que não usou o termo candango, porque não se utilizava essa expressão, mas que se falava do imigrante, daquele que, vendo do Nordeste especialmente, tinha uma vida severina. Uma vida severa, cruel, difícil, como muita gente tem ainda, mas não para sempre. Uma vida severina. E João Cabral de Melo Neto, nascido em 1920, foi capaz, com 35 anos de idade, de fazer uma obra magistral, Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina. Um dos espetáculos de teatro mais premiados do Brasil e fora do Brasil. Esse espetáculo, para minha alegria, e eu vou explicar porquê, ele conta a vida difícil de quem tem que lutar o tempo todo para um propósito, sobreviver. Ficar viva ou viva. Não é casual que João Cabral, um homem genial, tenha colocado o título do espetáculo quase que invertendo o que você e eu faríamos. Eu e você chamaríamos, provavelmente, Vida e Morte. Colocando na sequência do que a gente supõe seja o adequado. Vida e Morte Severina. João Cabral, claro, escreveu Morte e Vida Severina, porque para quem tem que lutar de modo contínuo para permanecer vivo ou vivo, a morte é que está presente e a vida é a consequência de uma luta cotidiana. O mais interessante é que esse espetáculo de teatro, ele estreou no dia 22, não, 11 de setembro, 11 de setembro do ano de 1966, no palco do Teatro da Universidade Católica de São Paulo, na qual eu ensinei por 35 anos. Eu fui professor da PUC São Paulo por 35 anos. E quem fez a música da peça Morte e Vida Severina, que se tornou filme no cinema e na TV, que se tornou também seriado na televisão, quem fez a música, quem a compôs, na época era um menino de 21 anos que estudava arquitetura na faculdade da USP, da FAO, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. A trilha sonora foi composta por Chico Buarque, que era exatamente estudante de arquitetura, curso, aliás, que não terminou depois, para a nossa alegria, porque foi se dedicar só à música e à literatura. O mesmo Chico, que em 1980 foi capaz de te provocar e me provocar pensando, vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Claro que aí, no caso, a expressão é arrependimento. Claro que no canto da música trazida por ele, numa vida severina, numa vida em que você tem que desdobrar-se para ter dignidade, capacidade, abundância, no sentido que eu usei antes, é preciso não desperdiçá-la. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz como arrependimento. Pode servir para você e para mim, para nos imobilizar. Olha o que é que eu fiz. E aí, desânimo. Ou o arrependimento de qualquer coisa, servirá para que a gente, ao entender as razões daquilo que fez, e a decisão de não continuar fazendo, ou não repetir, que a gente vá adiante. Uma das coisas que mais me agrada é que nós somos um ser capaz de arrependimento. Isto é, eu, Cortella, sou capaz de olhar agora, aos quase 70 anos de idade, para mim, aos 30, e pensar como que eu fiz aquilo. Ou como eu falei aquilo. Ou como eu deixei que isso acontecesse. Essa capacidade de olhar-me no tempo é o que permite o autoconhecimento. E é claro que esse autoconhecimento, antes de mais nada, ele pode me levar a olhar e dizer como que eu fiz aquilo. E parar ali e ficar o tempo todo lamentando, ou como que eu fiz aquilo e vou me esforçar para que não aconteça. Para que eu tenha clareza disso, e, lógico, o propósito tem de vir à tona. Por isso, olha que maravilha, quero que tenhas vida e vida em abundância. O espetáculo de João Cabral de Melo Neto fala da ausência da abundância, da vida severina. E, por isso, eu não tenho dúvida que você, na família, na empresa, na escola, na religião, para quem a pratica, no grupo de amizade, na cidade, no GDF, para usar um termo mais técnico. Eu não tenho dúvida que o teu propósito, tal como o meu, tem de ser que a gente seja capaz de tecer vida em abundância para nós e para outras pessoas. Se diria Cortella, isso é um ideal romântico, eu digo que, bom, há pessoas que já desistiram, há pessoas que acham o que eu posso fazer, a vida é assim. Há pessoas que são aquilo que um outro recifense, mas que criado também no Rio de Janeiro, como João Cabral de Melo Neto, para lá foi, aliás, foi onde ele faleceu, em 1999, um outro recifense, Nelson Rodrigues, que, quando queria denominar gente na área do futebol, Nelson Rodrigues foi, não só um estupendo escritor, como ele era um apaixonado pelo futebol. e o time dele era o Fluminense. Ele escrevia cada texto sobre o Fluminense que quem torce para o time ficava olhando e pensando onde que ele viu isso. Claro, e olha que ele está falando do Fluminense, não de agora, que também está bem posicionado, mas do Fluminense dos anos 1960 e 70, a tal ponto que no Brasil, até hoje, o Fluminense era tão importante, tal como o Flamengo, que quando se queria falar de uma disputa, a gente dizia isso vai ser um Fla-Flu, um Flamengo e Fluminense. E o Nelson Rodrigues, quando queria falar de gente que desacreditava, que não tinha nenhuma percepção romântica, que achava o que eu posso fazer, a vida é assim, ele chamava essas pessoas de idiotas da objetividade. Idiotas da objetividade. O que é o idiota ou a idiota da objetividade? Ah, aqui é assim, não há o que fazer. A gente tem hoje uma mortandade expressiva no Oriente Médio. Pessoas olharão algumas e dirão o que a gente pode fazer? A vida é assim. Essa idiota ou esse idiota da objetividade é a pessoa que, em nome dos fatos, desiste. Mas a força maior humana é não desistir quando tem um propósito diante dos fatos. Mesmo que os fatos sejam obstáculo, dificuldade, encrenca, turbulência, é achar que um dia a gente diz deu certo. E o deu certo não é a diminuição da vida, mas é a capacidade de aumentá-la. E o genial, genial, Nelson Rodrigues, que, aliás, tem um conjunto de artigos que ele escrevia em jornal, cujo título é A vida como ela é. A vida como ela é. Ele trazia a marca dessa noção. O idiota ou idiota da objetividade que, quando alguém diz é assim, mas não precisa ser. Dizia isso, não vai ser. o o o o Legenda Adriana Zanotto